O programa Memória Viva da sua TV universitária é mais do que um programa. Parte integrante do projeto Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entrevista hoje um cidadão do mundo. Detentor do mérito militar no grau de grande oficial do exército, do mérito aeronáutico no grau de grande oficial da aeronáutica, do mérito naval no grau de grande oficial da marinha. É detentor também do título de doutor honoris causa das mais importantes universidades do mundo. Primeiro, entrevistaremos hoje o peregrino da paz, Dom Helder Câmara, acibispo de Olinda e Recife. Prêmio Nirvana no Japão oferecido pela primeira vez no mundo pelos budistas. Prêmio da paz com o título O Homem do Terceiro Mundo oferecido na Itália em 1970. Prêmio popular da paz, Orles de Noruega em 1974. Prêmio popular da paz, Frankfurt, Alemanha em 1974. Prêmio melhor escritor sobre o problema do terceiro mundo na Itália em 1974. Prêmio voz da justiça oferecido pelos índios americanos em 1975. Prêmio paz em terra oferecido pelo Conselho do Colégio Internacional, Estados Unidos em 1975. Prêmio da paz, Victor Gonzalez, em Londres em 1975. Conosco nesse depoimento, o jornalista e professor com notório saber da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luiz Lobo. O ex-diretor do jornal católico à ordem, ex-vice-reitor, professor Otto de Brito Guerra. Dom Helder, vamos começar com a sua infância. Conte para a gente os momentos mais antigas, lembranças de sua infância, da sua vida de menino e os seus sonhos de moço. Eu nasci em Fortaleza, minha querida Fortaleza, em 1909. E tive uma infância feliz, de menino, de família, de classe média, mais para baixo. E uma das lembranças é que sempre eu dizia que queria ser padre. Pequeno, pequeno, quero ser padre, quero ser padre. Meu pai, a quem eu sempre considerei um homem de bem, um homem honesto, no meu tempo de infância, ele não era propriamente um católico praticante, salvo em relação ao mês de maio. Do dia 1º ao dia 31, ele reunia a família, ele rezava o texto com a família, cantava lá da índia Nossa Senhora, cantava velhos benditos que ele tinha aprendido não sei com quem. E era assim a sua homenagem à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Um belo dia ele me chama e diz, meu filho, você, desde que eu me lembro, diz sempre que quer ser padre. Está ficando, está crescendo e continua a dizer que quer ser padre. Você sabe o que é ser padre, meu filho? E aquele homem, que embora sendo um homem de bem, não era um praticante, me apresentou um retrato de padre, uma figura de padre que eu achei maravilhosa. Ele disse, olha, guarde para toda a sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração, padre e egoísta. Porque o padre não existe no vácuo. Só existe padre para a glória de Deus servindo aos homens. E ele continuou por aí afora. Quando ele terminou, ele disse, meu pai, é exatamente um padre assim que eu queria, com a graça de Deus, ser, realizar. Diz, Deus te abençoe, meu filho. Ele era pobre. Ele era, naquele tempo, um guarda-livros. Hoje nós diríamos, eu creio, um comerciário. E só podia pagar meia pensão no seminário. A outra parte era paga pelas vocações sacerdotais. Quando eu me vi padre, com 22 anos e meio de idade. A idade oficial seria 24 anos. Tive uma licença especial do santo padre. Embora eu estivesse na minha querida pequenina fortaleza, eu disse, olha, se você quer ser padre, como seu pai lhe disse, se você quer realmente deixar-se devorar pelo povo, quer trabalhar pela sua gente, para a glória de Deus, você precisa reabastecer-se. Do contrário, daqui a pouco você está raspando o fundo do tacho. E desde então, eu aproveito uma facilidade que Deus me dá. Eu descobri que há descansos físicos e descansos espirituais. Por exemplo, a gente comete uma injustiça milenar com o nosso espírito, porque de noite a gente mete o corpo na cama e a alma que se arrume, o espírito que se arrume. Ora, há descansos espirituais. Para mim, a natureza, se eu me vir à beira do mar, no meio de árvores, quando eu pleno montanhas, a natureza me repousa. Depois, as artes em geral, a música e a dança em particular, o papo com os amigos. E quando se tem a felicidade e a responsabilidade de crer em Deus, o papo com Deus. Deus é muito mais humano que os homens. Eu ando assim, de meio sapato, não é por causa de Deus, não. Diante de Deus, eu ando descalço. Eu não tenho coragem de cantar diante de vocês. Diante de Deus, eu canto. Já que seu pai não era um católico praticante do dia a dia, de onde o senhor imagina que veio a sua vocação para o sacerdócio? Bem, vocação, você sabe, é chamado. Chamado de Deus. Por incrível que pareça, o primeiro chamado que Deus faz a todos nós, é o chamado à vida. Eu me lembro sempre que qualquer um de nós, por mais importante que seja ou julgue ser, podia não ter nascido. E não dava nem para ninguém perguntar. Porque não tinha nem nome. Isto é que mostra como é falta de inteligência, essa história de orgulho. Orgulho, maidade. Começa por ser falta de inteligência. Agora, depois desse primeiro chamado maravilhoso, chamado à vida, eu acho uma beleza a expressão brasileira, dar à luz. A mãe dá, o filho entrega à luz, à luz, que é Deus. Mas depois houve outro chamado, maior ainda, de certo modo, chamado à vida divina pelo batismo. É brincadeira o batismo. Eu não me lembro que a gente fala que o batismo nos dá a graça santificante. Isso é a graça que torna santo. Quer dizer, em rigor, essa história de ser santo, que não é ter visões, que não é fazer milagre. Quem faz milagre é Deus. E ter visões, eu acho até meio perigoso. Ser santo é viver a graça que torna santo. Ora, nós temos em nós a Santíssima Trindade. Eu me lembro muito que um dia, eu estava nos Estados Unidos, com Mária Tereza de Calcutá. Quando eu entrei, ela disse, ah, Dom Helder, não me acostumo com as luzes da televisão. Ora, um dia você me ajudou, dizendo como é que você se protege quando você chega e há-se um auditório muito grande, e você sabe que vai haver aplauso, você disse que lembra-se de que nós somos um com Cristo desde o batismo. Mas, Cristo se apaga tanto dentro de nós. Então, você disse que vai, se lembra, diz baixinho a Cristo, Senhor, é a tua entrada triunfal em Jerusalém, eu serei teu jumentinho. Então, eu entro e tal, que lindo da vida. Aí, ela me disse, isso tem me ajudado muito. Só que eu não tenho coragem de dizer, eu serei teu jumentinho. Eu digo assim, eu serei tua burra velha. Mas, ela me disse, e as luzes da televisão? Eu disse, Mária Tereza, era um programa continental, de ponta a ponta nos Estados Unidos. Isso é ouro, né? Nós tínhamos 25 minutos de programa assim. Aí, eu disse, Mária Tereza, vamos rezar uma oração aqui. Senhor Jesus, nós temos a felicidade e a responsabilidade de acreditar que somos um contínuo desde o batismo. Mas, somos sempre nós que aparecemos. Tu te escondes tanto, Senhor Jesus. E, como esta carcaça é uma parede de pedra, como nós somos opacos, agora que nós vamos ser vistos por milhões, que a graça de vida nos torne transparentes. De tal modo que, quem nos olhar, ao invés de ver, Mária Tereza, ao invés de ver, não é, não é, contemple Jesus Cristo. Olha, eu digo a vocês, ela disse, pode começar. Durante o programa, eu olhava para a feira e não é que ela estava transparente, parecia que era Cristo que estava ali. E, olha, que são essas lembranças. Agora, depois, eu disse, olha, você acredita no valor da oração. Você sabe que a oração alimenta. E é um repouso espiritual falar, conversar com Deus. E com Deus, nem é preciso falar, aí basta pensar. Uma beleza. Então, desde 1931, que eu tenho o costume de me aproveitar de um privilégio que Deus me dá. Há pessoas que, quando acordam de noite, a noite está queimada. Eu acordo, trabalho, rezo, faço o que eu quero e depois estou a dormir. Eu acordo às duas horas, fico até quatro horas procurando me unir a Cristo e pensar na humanidade inteira. Isto, quando eu acorde, sempre nós que aparecemos. Tu te escondes tanto, Senhor Jesus. E com esta carcaça, é uma parede de pedra, como nós somos opacos. Agora que nós vamos ser vistos por milhões, que a graça divina nos torne transparentes. De tal modo que, quem nos olhar, ao invés de ver Madre Teresa, ao invés de ver do Éder, contemple Jesus Cristo. Olha, eu digo a vocês, ela disse, pode começar. Durante o programa, eu olhava para a feira e não é que ela estava transparente, parecia que era Cristo que estava ali. De maneira que são essas lembranças. Agora, depois, eu disse, olha, você acredita no valor da oração. Você sabe que a oração alimenta. E é um repouso espiritual falar, conversar com Deus. E com Deus, nem é preciso falar, aí basta pensar. É uma beleza. Então, desde 1931, eu tenho o costume de me aproveitar de um privilégio que Deus me dá. Há pessoas que, quando acordam de noite, a noite está queimada. Eu acordo, trabalho, rezo, faço o que eu quero, depois estou a dormir. Eu acordo às duas horas, fico até quatro horas, procurando me unir a Cristo e pensar na humanidade inteira. quando eu acordo, muitas vezes, eu acordo fisicamente cansado. No fim, às quatro horas, eu estou repousado. Aí, durmo de quatro às cinco, tranquilamente, às cinco horas, uma ducha, às seis horas, estou dizendo a Santa Luísa. De forma que, esta lembrança de querer ser padre, eu considero um dos chamados de Deus. Depois do chamado à vida, depois do chamado à vida cristã, em um belo dia, ele chama, e eu estou morrendo naquele canto, que hoje em dia está sendo conhecido, que João Paulo II, quando passou por aqui, quando cantavam, aquela da vocação, Cristo que chama, tu me olhaste nos olhos, assurri, tu disseste no mundo. Ninguém merece uma graça destas. Olhe, eu estou convicto de que ninguém merece a graça dos sacerdotes. só acreditar que a missa é sempre celebrada por Jesus Cristo, sempre, é Ele que celebra. Mas nós temos a felicidade de estar naquela intimidade. Quem é que merece uma coisa destas? O senhor, em algum momento, teve dificuldade na sua vida como padre? Dificuldade espiritual? Olhe, eu não sei se é porque eu não sou teólogo, eu sou muito simples, de maneira que eu nunca quebrei assim muito a cabeça com problemas teológicos, eu procuro viver. Eu me recordo, por exemplo, quando eu estudei o tratado da Santíssima Trindade, meu Deus, aquilo era tão complicando, e eu pensava baixinho, olha, é tão fácil, a Santíssima Trindade está aqui, nós carregamos o Pai conosco. Então, eu me lembro que eu fui um dia um colega meu de seminário, que o pai tinha lá uma fazenda, ele me convidou para visitar a fazenda do pai. Aí, nós tomávamos o trem, havia dois cavalos nos esperando lá, e saímos lá, troteando, e ele, com 18 anos, quando abriu a porteira da fazenda do pai, ele, não foi assim com orgulho, mas com uma certa alegria, ele disse, daqui em diante, nós estamos em terras de meu pai. Eu não disse nada a isso, mas em terras de meu pai, eu ando sempre. Agora, veja como o cristão tem que ser uma criatura simples. Eu vou caminhando com um amigo, ele está contando até piadas, eu não posso agora em terra, um momentinho, eu quero pensar na criação, meu pai fez tudo. O cristão é uma criatura tão simples. Eu deixo ele dizer as prosas dele, acho graça na piada que ele diz, bato com os olhos, e Deus nos deixa a felicidade. Quando a gente tem aqui o Espírito Santo, com os sete dons, e o dom da ciência, nos ajuda a descobrir o Criador por detrás da criatura. Não só o que vem diretamente de Deus, por exemplo, a água, a luz que desce do alto, a terra que nos sustenta, o ar que a gente respira, mas também, 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 aquilo que vem do Criador através do co-Criador, que é o homem, um avião que passa, um avião pode nos fazer adorar a Deus como um pôr de sol, como o nascer do dia. Então, repare como tudo isto é simples, porque, em vez de ficar em grandes preocupações, elucubrações, eu procuro me lembrar que o Pai está aqui conosco. somos um com Jesus Cristo e temos o Espírito Santo que nos traz os seus sete dons, sete riquezas e ainda os carismas para cada um de nós. Os dons são comuns a todos, os carismas são especiais para cada um de nós. Então, eu acho que é devido a isto, é que eu não sou assim, um intelectual, um homem de muita ciência, quase que dizia, como se dizia ele primeiro, na França, eu tenho uma fé de carvoeiro. Ô, Dom Helder, quer dizer que o senhor sempre teve a espiritualidade e a ação no seu roteiro sacerdotal, não faz distinção? Não, eu acho que uma coisa ajuda a outra enormemente, né? Olhe, que há certas horas em que o trabalho é duro, quando a gente pensa que o Filho de Deus, porque quando o Filho de Deus se faz homem, continuando a ser Filho de Deus, ele se torna nosso irmão, ele veio para nos ensinar que seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, cheio de majestade, o que ele quer ser é Pai, mas ele quer ser Pai de todos, ele não quer ser Pai apenas de um pequeno grupo e padrasto dos outros, ele não é padrasto de ninguém, não tem enteados, e quando a gente começa a ver as injustiças, injustiças, meu Deus, quase dois mil anos depois do nascimento de Cristo, faltam dezessete anos, pois bem, a gente vê mais de dois terços da humanidade numa situação que não é humana, abaixo de humana, de miséria, de fome, quando a gente sabe os milhões que morrem de fome cada ano e os que ficam feridos, então tudo isso que a gente vê exige muita muita fé, exige muita presença de Deus na nossa vida para não nos enchermos de ódio, porque às vezes acontece isso, a gente tanto trabalhar pelos pobres, pelos pequenos, a gente pode acabar se enchendo de ódio, não, não cabe ódio no coração de um cristão, sobretudo de um padre, mas para isto nós precisamos de uma mística, ah, como eu gostava de o velho Cardan, ele que ofereceu à igreja aquele método admirável, ver, julgar e agir, ver, e ele nos ensinava que ver supõe até as raízes do problema, não basta saber que a fome chega a matar milhões de criaturas por ano, ele quer saber por quê, porque há mais de dois terços da humanidade numa situação de miséria e de fome, ele quer ir às raízes do problema, agora, quanto a julgar, julgar a luz do evangelho, ah, isso aí como ajuda, quando a gente tem uma mística interior, então a gente procura ver a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, e não é para ficar só contemplando, é para agir, né, então eu não vejo, às vezes me perguntam, o senhor é da igreja vertical ou da igreja horizontal, como se houvesse uma igreja que pensa na eternidade, reza, cuida dos sacramentos, e uma outra igreja que se preocupa com os problemas humanos, mas meu Deus, como é que eu posso amar a Deus e não pensar nos filhos de Deus, você que é pai, você se interessaria por alguém que se se desdobrasse em gentilezas para com você, mas tratasse mal os seus filhos, ah, esta é boa, então para mim não há essa distinção, eu quanto mais, quanto mais trabalho, quanto mais eu vejo os problemas humanos, quanto mais eu mergulho em áreas sub-humanas e circulo pelo mundo procurando ver, porque é tão bom ver que no mundo inteiro o número de pessoas de boa vontade é maior do que a gente imagina, o que acontece é que muitas vezes as pessoas de boa vontade não estão muito em dia com os grandes problemas humanos, e aqui é que a juventude tem um papel admirável, quando você fala aos jovens e os jovens sentem que pelo menos você faz força para falar com a vida, mesmo que você não consiga, mas você faz força para não falar só com os lábios, falar com a vida, os jovens respeitam mesmo quando eles não concordam e quase sempre eles se empolgam, então eles se tornam admiráveis para ajudar a despertar as pessoas de boa vontade, é verdade que eu chego às vezes a certas universidades nos Estados Unidos, Canadá, Europa, onde há jovens que estão nesta crise terrível, às vezes entrando de droga dentro, às vezes até entrando em suicídios, mas quando a gente tem a coragem de apresentar aos jovens a verdade, a verdade, só a verdade nos libertará, a gente apela para a juventude, vocês são o amanhã, nós estamos só começando, vocês é que terão que ir mais longe, vamos ajudar a construir um mundo mais respirável, está ficando insuportável tanto ódio, tanta violência, e vocês sabem muito bem que sem justiça e amor, jamais chegaremos a uma paz verdadeira e duradoura, olhe, há uma distinção tão clara entre a política internacional de um país e o seu povo, eu posso ter meus problemas e tenho com a política internacional dos Estados Unidos, mas eu amo cada vez mais o povo americano, isso acontece com quase todos os povos, quando você entra em contacto, sobretudo com a juventude, quer ver outro sinal, que para mim é um dos claros sinais de esperança, é quando a gente encontra os homens de ciência e os técnicos, eu encontro os técnicos, eu estive dois dias lá em contacto com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o cérebro MIT, que é um dos pontos altos da tecnologia nos Estados Unidos, pois bem, eu encontro os técnicos desejosos de salvar o humano dentro do técnico, eles podem até fabricar robôs, eles não aceitam se robotizar, e quantas vezes eu tenho encontrado técnicos que me dizem, ah, não é, falam em tecnocracia, como se nós dirigíssemos o mundo, o técnico é alguém que muitas vezes tem que colocar a própria inteligência e os estudos especializados, Deus sabe com que sacrifício, ou a serviço do governo, ou a serviço do partido, ou a serviço do poderio econômico, e eles desejariam isto, quantas vezes eu chego a um país e os técnicos chegam e dizem, olha, eu não posso usar estes dados aqui, mas eu não estou traindo a companhia para a qual eu trabalho, mas, estes dados aqui eu sei que você saberá usar, e então passam às vezes os dados, e então também este é um sinal dos tempos, eu estou encontrando também dos Estados Unidos, um novo movimento feminino que me dá uma alegria muito grande, aí de compreende, depois de tantos anos aí de tabus em cima da mulher e de muito machismo, os primeiros movimentos femininos eram quase libertários, a mulher tinha aquela preocupação de ser igual ao homem, como se fosse grande coisa, e queria então liberdade completa, hoje eu encontro nos Estados Unidos de modo especial um novo movimento feminino que me empolga, a mulher já superou aquela primeira fase, e está procurando descobrir as qualidades especificamente femininas que ela recebeu de Deus, ela procura desenvolver essas qualidades especificamente femininas, para somar com as qualidades especificamente masculinas que Deus naturalmente deu ao homem, porque é fácil você ver, qualquer que seja o domínio, problema econômico, problema estético, problema religioso, problema político, é importantíssimo que a inteligência masculina conte com a colaboração da inteligência feminina, que não é maior nem menor, mas é um ângulo diferente, o mesmíssimo problema, ganharia em que os dois, eles foram criados para isso, né? saudades, e aí a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL O senhor falou em respeito discordante. Quando o senhor trabalhou no Rio de Janeiro com D. Távora, discordavam na sua linha de ação. O senhor defendeu a tese da Cruzada São Sebastião de que os pobres tinham direito a uma moradia digna e perto do local de trabalho. E D. Távora defendia a tese da urbanização da favela, o que ele tentou fazer na barreira do Vasco, no Morro de São Januário. Tanto tempo depois daquela experiência, qual é o balanço que o senhor faz das duas experiências? Primeiro, eu peço licença por uma ligeira retificação, é que quando nós nos encontramos no Rio de Janeiro, o padre Távora e o padre Hélder, um dia o padre Távora chegou e disse, olha, vamos falar claro, nós dois, queiramos ou não, vamos crescer aqui dentro do Rio de Janeiro. Então, daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, vai haver inveja entre nós. Isto é o fim no fim. Vamos, então, fazer um pacto de unidade. Quem te elogiar, tá me elogiando. Quem me elogiar, tá te elogiando. Eu achei aqui de uma simplicidade, de uma bondade, talvez, que eu fiz o pacto de unidade com ele. Unidade. Ele me telefonava e dizia, eu, é o eu. E, realmente, nós, por exemplo, a respeito de todas essas experiências, o que havia muitas vezes, era o desejo de experimentar de ângulos diferentes. Mas, no íntimo, no íntimo, eu estava sempre muito perto dele, andavam sempre muito juntos. Agora, o que acontece é isto, viu? Essa história de saber se a gente muda a favela, muda para perto, muda para longe. Quer dizer, o ideal é que nem houvesse favela. Favela já é uma tristeza. No dia em que nós nos unirmos neste país, para fazer uma autêntica reforma agrária. O que está faltando para fazer uma reforma agrária neste país? Os estudos? Não! Por exemplo, a ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, já tem estudos para as várias áreas do país. Para a Amazônia, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul. E quantos técnicos estão aí, em dia? Agora, não basta oferecer um pedaço de terra. Isto é inglório. Nós sabemos muito bem quais são as medidas políticas a assumir. E é claro que precisaríamos estar unidos, porque quando se toca no direito de propriedade, meu Deus do céu, parece-se um absoluto. É uma coisa intocável. E, no entanto, a Igreja nunca admitiu um direito absoluto de propriedade, porque ela sempre reconheceu que, sobretudo, por exemplo, distante mais daquilo para cá, pelo menos, ela sempre reconheceu que há, há da parte do proprietário, há realmente todo um tributo social. E o Papa João Paulo II disse isto de uma maneira claríssima. Diz que toda propriedade carrega a sua hipoteca social. Então, nós precisamos isto. É necessário que o mundo aprenda. Estamos tão perto já do ano 2000. O ano 2000 já está chegando aí. E quando eu penso que um pequeno grupo de países, sempre mais rico, com o sacrifício de mais de dois terços da humanidade. E o pior é que estes países, que são sempre mais ricos, aí com o sacrifício da maior parte da população, ao menos de origem, são países cristãos. E o que é pior é que a parte cristã do chamado Terceiro Mundo, América Latina, repetiu e repete as mesmas injustiças da Europa cristã e da Cristã América do Norte. Quando eu me lembro, por exemplo, que o Banco Mundial já chamou pelo menos duas vezes a atenção do Brasil, porque no nosso país, menos de 10% dos brasileiros são sempre mais ricos, com o sacrifício da população. Quando a gente diz isto, não falta quem diga, isto é subversão. Dizem uma coisa destas. Eu acho que subversão é existir uma coisa destas. Eu não estou de maneira alguma pregando ódio. Eu não acredito no ódio. O ódio não constrói. Violência só faz atrair violência. Mas nós não podemos aí abusar da paciência do povo. Isto é que a gente precisa ter inteligência de verificar. Eu, quando penso aqui no nosso Nordeste... Esta situação já é uma violência. Olha, a maior violência, a violência número um, mãe de todas as violências, é a miséria, que mata mais cada ano do que as guerras mais sangrentas. Quando a miséria explode, já é a violência número dois. E quando chega a repressão, muitas vezes selvagem, brutal, estamos em plena espiral da violência. A igreja não tem cansado de lembrar que sem justiça e amor, jamais chegaremos a uma paz verdadeira e douradoura. Eu acho que, por exemplo, aqui nesse nosso Nordeste, nós precisamos com urgência nos unir, porque o Nordeste não pode continuar na situação de mendigo. Mas, Dom Helder, nós olhamos para os países ricos, os países do hemisfério norte, e nos queixamos muito desses países. No entanto, dentro do Brasil, não ocorre a mesma coisa? Isto é, os estados ricos não vivem às custas da exploração dos estados pobres? Eu concordo inteiramente. O colonialismo interno. É. E digo mais, ouviu? Enquanto a gente fala só no que há lá fora, está tudo bem. Agora, vai falar no que existe aqui dentro. Eu me recordo, e Otto está aqui e acompanhou tudo isso, e você também acompanhou. A igreja de Cristo, não só no Brasil, um pouco no nosso continente, com as melhores intenções, eu posso garantir, porque eu vivi esta experiência, eu sou um bispo velho, eu vivi esta primeira experiência, e Deus me permite viver uma segunda experiência. Nós vivíamos tão preocupados com a necessidade de ajudar a manter a autoridade. Porque ser a autoridade é o caos. E é manter a ordem social. Nós mantínhamos, nesse tempo, uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. E, interessantes, neste tempo, que eu me lembre, ninguém nos acusava de fazer política. Parecia normal. Parecia que Cristo tinha fundado a igreja para a gente ajudar a autoridade e ajudar os ricos. Quando a realidade torna impossível continuar a manter uma ordem social, que parece muito mais uma desordem estratificada. Porque como continuar a manter uma ordem social, quando a ONU, não é nenhum jornal vermelho, não sei de que cor, quando a ONU chega e nos apresenta, e nos informa que mais de dois terços da humanidade vive numa situação sub-humana, quando a gente sabe os milhões que morrem de fome cada ano, então é impossível continuar. Então, sem pregar ódio, sem pregar violência, quando nós procuramos trabalhar pela justiça, denunciando injustiças e encorajando, encorajando a ascensão ao nível humano de massas que estão numa situação sub-humana, de miséria e de fome, imediatamente somos acusados de fazer política, de ser subversivos e comunistas. Dom Helder, essa fase da união da igreja com o Estado, parece que culmina no instante que o jornal divulga uma fotografia do senhor, com Dom Carmelo e João Goulart, logo após aquele discurso de João Goulart. Conta esse encontro com o Mão foi. Aconteceu o seguinte, O presidente João Goulart estava eufórico, achando que ia ter condições de contar com os generais e contar com os sargentos. Então, eu me lembro daquele cérebro discurso no Automóvel Clube, num jantar com os sargentos. De manhã cedo, eu telefono para o cardeal de São Paulo, que era o presidente da Conferência dos Bispos do Brasil. Eu era o secretário-geral. E o senhor cardeal, eu tenho um assunto grave, e eu lhe pergunto, se eu posso dar um pulo a São Paulo e voltar hoje mesmo. Ele disse, nós estamos tão sintonizados, que o assunto que eu traria a São Paulo me leva ao Rio de Janeiro. Você sabe que eu não gosto de avião, mas eu vou tomar, você me espere pela ponte aérea de nove horas. Levei-o ao Palácio São Joaquim, e ele me disse, o discurso de ontem, disse o discurso de ontem. Porque eu estava preocupado, eu estava vendo que o presidente iria naturalmente assustar as classes armadas. Então, tinha vontade de conversar com ele, vivemos nesta fase, né, e tentar mostrar a ele, como desta maneira, nós partiríamos para uma intervenção militar. Quando eu pedi a ele audiência para o cardeal e para mim, ele disse, vem almoçar. Aí eu fechei, um momento, presidente. Ele está convidando para almoçar, mas eu acho que não convém. O cardeal disse, aceite, mas devido à delicadeza da hora, estabeleça como condição que sejamos exclusivamente nós três. Nem ninguém para servir. Tudo esteja ali em volta da mesa. Quando nós chegávamos lá, estava realmente como tinha sido recomendado, até a sobremesa já estava ali, e nós então começávamos, presidente, presidente, as coisas estão se precipitando, presidente. Mas eu tenho os generais na mão, e ilusão sua, presidente. Mas eu tenho os sargentos, eu tenho o maior respeito por qualquer criatura humana, inclusive pelos nossos sargentos, mas não esqueça que no Brasil, sargento rega geral tem um reflexo condicionado. Se a gente tiver com uma metralhadora na mão e um coronel, um major, der um grito, sargento, ele larga a metralhadora e faz continência. Ah, mas nós temos a CGT, a Confederação Geral do Trabalho. Não se duvda, presidente. Num país onde os trabalhadores receberam, de um amável ditador, a legislação trabalhista já feita, e copiada, inclusive, de países totalitários. Num país onde o que funciona ainda é o peleguismo. Ainda está vindo esta luta dos trabalhadores para recompistar os sindicatos. Olha, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer é que os militares vão ficar tão assustados que vão tomar conta e aí bote 30, 40 anos nisto. Não, não. Nesta altura, abre-se uma porta, bate uma fotografia. Eu disse, presidente, está fora de... Deus não lhe ouça. Em termos de 30, 40 anos. Já estamos quase nisto, né? Mas, aí, nesta altura, bate uma fotografia, eu disse, presidente, está contra todas as combinações. Ele disse, palavra comunista para o meu arquivo pessoal. Nós estávamos há poucos dias da Revolução. E os jornais, dois, três dias depois, jornais do Rio e de São Paulo, publicavam uma fotografia em que parecia que o Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, cardeal de São Paulo, presidente da Correia dos Biscos e o secretário-geral, estavam na copa e cozinha almoçando com o presidente. Eu não culpo de maneira alguma o presidente... presidente... Goulart. Goulart, né? Mas, e também não tem muito, porque isto de sofrer um pouco pela justiça, Deus é que é meu juiz, né? A minha consciência e o meu Deus. Ele é que sabe. E eu mesmo tenho um livro, Conversões de um Bispo. Não apenas no singular, conversão. Porque a própria igreja reconhece que ela é santa e pecadora. Ela é santa, ela é mesmo divina, o seu fundador, o Cristo. O Espírito Santo que a acompanha, mas ela entrega à nossa fraqueza humana. E eu, como bispo, eu conto vários pecados da minha vida. E, infelizmente, não posso dizer que já estão terminados, porque a nossa fraqueza humana nos acompanha até o último dia. Mas eu acho, eu gosto muito de uma definição de santidade. Ser santo não é não cair, é recomeçar humilde, alegremente, depois de cada queda. Dom Helder, o senhor foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o seu primeiro secretário-geral. O que é que os levou a fundar esta conferência para manter os bispos permanentemente reunidos? Na Ação Católica Brasileira, eu era assistente nacional naquele tempo, nós começamos, com o apoio da Anunciatura Apostólica, a fazer experiências de encontros de bispos. Eu me recordo, por exemplo, de um primeiro encontro de bispos em Campina Grande. Depois, encontro dos bispos do Nordeste. Tivemos o segundo encontro dos bispos do Nordeste aqui em Natal. O encontro dos prelados da Amazônia, em Manaus. O encontro dos prelados de São Francisco, do Rio São Francisco, em Aracaju. É que nós estávamos sentindo que, quando um padre é nomeado bispo, o pobre cai na diocese e é afogado por problemas. Problemas que quase nunca podem ser resolvidos só em âmbito diocesano, nem mesmo em âmbito regional. Muitas vezes, precisa de solução nacional. E hoje, cada vez mais, nós temos dimensões mundiais, com as famosíssimas multinacionais. Então, quando surgiu a ideia de uma conferência nacional dos bispos do Brasil, realmente, havia alguns bispos pensando nesse sentido e nós tínhamos o apoio do cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Motto e Dom Jaime Câmara, cardeal do Rio de Janeiro e Dom Úncio Apostólico. Então, a primeira preocupação era ajudar os bispos a enfrentar os problemas, porque a gente sentia que, cada vez mais, os problemas tomavam a dimensão nacional e até mundial. Mas havia outra intenção, mais importante ainda. É que a igreja que Cristo fundou é uma igreja colegial. Todo o poder que Cristo deu a Pedro, estes mesmos poderes, ele deu aos apóstolos com Pedro. Agora, quando os bispos, bispos, bispos foram se multiplicando no mundo inteiro, foi ficando difícil o exercício da colegialidade episcopal. Foi então que os papas inventaram a criação do colégio de cardeais. Mas, hoje em dia, há uma experiência nova e o Brasil teve um papel importante nesse sentido, de reunir os bispos em conferência nacional, preparada por conferências regionais, encontros regionais, e isto depois até, também repetido em âmbito continental, de forma a tornar mais fácil o exercício da colegialidade episcopal. Os bispos com Pedro. É claro que não podemos parar aí. A igreja não é só isto. O bispo é convidado a formar com seu clero o que nós chamamos o presbitério. Não basta ter padres. A união entre bispos e padre tem que ser muito profunda. Mas nós pararíamos de maneira muito errada se deixássemos de contar com os leigos. Os leigos são igreja. Os leigos têm uma missão própria dentro da igreja. E São Paulo descreve isto também. Ele compara a igreja de Cristo com o corpo humano. A mão não pode dizer que é mais importante do que o pé. O olho não pode dizer que é mais importante do que a boca. nem mesmo o cérebro pode dizer que é o órgão importante por excelência porque se cortarem a cabeça e colocarem de lá o que a pobre cabeça vai fazer sem o corpo. A beleza está nesta variedade de membros com funções diferentes. Então eu me lembro que um belo dia com o apoio dos dois cardeais e do município apostólico eu fui a Roma aproveitando o ano santo eu era secretário-geral do ano santo e fui direto conversar com o Sr. Montini que era subsecretário de Estado de sua santidade o Papa Pio XII tinha o título de excelência mas ele não era bispo ainda. Eu cheguei lá ele me recebeu eu ia com o apoio de dois cardeais do anúncio e levei a ideia da conferência dos bispos. Cheguei, apresentei ele ouviu com muita atenção depois de meia hora ele teve um gesto que é muito dos diplomatas ele me olhou assim nos olhos e disse olha, você me conquistou para a ideia da conferência dos bispos do Brasil mas eu guardo uma última dúvida por tudo que eu li eu levava muitos papéis por tudo que eu ouvi você seria o natural secretário-geral desta conferência mas a conferência é de bispos e você não é bispo ele queria sondar se eu tinha alguma segunda intenção de me candidatar a bispo. Eu disse é interessante Mons. Montini me perdoe eu receberia esta esta dúvida a partir de qualquer outro menos de V. Exª. veja que eu dou o título de excelência com toda razão porque está aqui no cargo de subsecretário de Estado mas você não é bispo e Deus se serve de um não bispo para ser o elo com o episcopado do mundo inteiro por que que não pode servir de um não bispo para ser o elo do episcopado do Brasil? Neste momento Montini sorriu o sorriso veio lá de dentro foi aí que nasceu nossa amizade e é interessante que depois eu fui bispo antes dele quando eu cheguei ele excelência mas não bispo e eu bispo ele me recebeu como sempre muito fraternalmente e chegou o momento em que a saúde ainda estava boa as pernas marchavam bem ele se ajoelhou e disse agora me dê sua primeira bênção de bispo eu me ajoelhei também disse mas eu o vejo vestido de branco eu lhe darei minha primeira bênção de bispo se me der sua primeira bênção de papa ele estremeceu nós nos abraçamos e rezamos juntos um pai nosso agora a respeito da conferência dos bispos eu posso lhe dizer que ela vem prestando um serviço maravilhoso primeiro porque nós decidimos reunirmos uma vez por ano mesmo com sacrifício porque num país como este nós estamos nos aproximando de 400 bispos as dioceses se multiplicam sempre já estamos os bispos auxiliares pois bem era necessário num país de dimensão quase continental o esforço de nos reunirmos cada ano para nos conhecermos porque daí a pouco os bispos nem se conheciam depois para rezar juntos olha quando a gente tem fé tem a felicidade a responsabilidade de ter fé é tão bom rezar juntos não só com celebração que é uma maravilha celebrar com um verdadeiro celebrante que é sempre Cristo como isto do Zoom depois durante o dia rezar a prece das horas o breviário três, quatro vezes por dia rezamos juntos depois estudar juntos e discutir juntos sabe qual foi a nossa impressão na conferência dos bispos? é que nós todos precisávamos de matricularmos na escola do diálogo é tão difícil é muito fácil falar em diálogo mas é tão difícil verdadeiramente dialogar porque é muito fácil quando a gente tem as mesmas ideias mas quando a gente não tem cada um fica falando esperando que o outro dê uma brecha estão falando este aqui está falando ele só espera uma brecha para entrar então ficam monólogos paralelos e no entanto Deus fez a inteligência humana de tal modo que se só houver erro isto é um sistema econômico político uma escola literária seja onde for se só houver erro a inteligência humana passa ao largo quando a inteligência humana vai a um sistema qualquer mesmo que o sistema seja errado em si podemos ter certeza de que se a inteligência humana foi atraída dá dentro há pelo menos algumas verdades prisioneiras e é uma beleza quando a gente ajuda uma verdade que está prisioneira dentro de um sistema a libertar-se na próxima semana neste mesmo dia e hora assista a segunda parte deste depoimento alexander e aí A partir de João XXIII, a igreja, de certa forma, mudou bastante o seu posicionamento em relação a outras religiões. O senhor recebeu um prêmio importante, principalmente por ter sido conferido pela primeira vez pelos budistas. Como é que o senhor pessoalmente vê o relacionamento da igreja com outras religiões e como é que no caso brasileiro o senhor vê o fenômeno das chamadas igrejas populares, das crenças populares? Bem, primeiro eu devo dizer que quando o Santo Padre João XXIII abriu o concílio ecumênico, ali estavam os bispos do mundo inteiro. Ele disse, este concílio é para cuidar da nossa conversão. Eu achei aquilo uma maravilha. O Papa, com os bispos do mundo inteiro, dizia da nossa conversão. Eu estava acostumado a ouvir falar que quem se converte é quem não é cristão, quem vem ser cristão, quem leva uma vida errada de pecado, que se converte para uma vida melhor. De repente o Papa dizia aos bispos do mundo inteiro, para a nossa conversão, que ele dizia, Porque só, convertendo-nos com a graça de Deus, é que puderemos merecer o milagre da humidade. E ele lembrava que tinha sido a última prece de Cristo, é que todos sejam um, como eu e tu, pai, somos um. Bem, então, ecumenismo seria a união das famílias cristãs. Andarem juntas, trabalharem juntas. Isto já é maravilhoso. Durante o concílio ecumenico, o único observador não cristão, era um budista japonês, nivano. Ele ficou muito marcado pelo concílio e com a visita que fez a Paulo VI. Quando ele voltou ao Japão, ele levava duas grandes intenções, dois grandes sonhos. Um deles era, sempre respeitando os monges budistas, que eram a grande força budista, ele tinha aprendido com a ação católica, ele tinha visto de perto, ele pretendeu mobilizar o laicato dentro do budismo. Hoje tem uma força imensa. E outra ideia que ele levava era tentar unir as religiões não cristãs, para que cada uma, guardando lá os seus princípios, as suas diretrizes, sendo respeitada pelos outros, nós tentássemos descobrir alguma maneira de trabalharmos juntos, por exemplo, pela paz, por uma paz verdadeira e duradoura, que tivesse como caminho a justiça e o amor. E eu tive a alegria de participar em Kyoto, a cidade sagrada dos budistas, em 1970, de uma reunião na qual havia pelo menos umas 29 religiões não cristãs. E chegávamos à declaração de Kyoto, que ainda hoje é muito válida. Eu lembro, sobretudo, duas partes que me parecem magníficas. Nós chegamos a dizer, a proclamar, que nós, representantes de tantas religiões, depois de vários dias de oração, de silêncio, de meditação, proclamávamos que chegávamos à conclusão de que aquilo que nos une é muito mais forte e mais válido do que aquilo que nos separa. E depois dizíamos que, para continuar nesse esforço de caminhar juntos, se possível trabalhar juntos, escolhíamos trabalhar pela paz, para cuja construção julgávamos necessária a justiça e o amor. Isto em 1970. E o Nivano dedicou a vida toda a isto. Então, ele criou a fundação Nivano para a paz. E quando agora os budistas criaram um prêmio de paz, ele ouviu, diz ele, que havia 48 candidatos, e ele ouviu 600 pessoas ou instituições, muitas não católicas, muitas não cristãs, algumas cristãs, e chegaram, diz ele, chegaram a um consenso, e ele estava muito feliz, porque ele queria saber se como cristão eu podia receber o prêmio de paz das mãos de um budista. É claro que eu disse que sim, foi uma cerimônia belíssima, no dia 7 de abril, eu até procurei mudar, porque eu não queria perder a Assembleia dos Bispos do Brasil, mas no dia 8 de abril era o dia de Buda. E ele me perguntava se como cristão eu podia falar sobre Buda. E eu comentei três sermões de Buda. Ah, meu Deus, como o Espírito de Deus sopra, e como há pontos de contato. Por exemplo, um dos sermões de Buda é o sermão do incêndio. Buda nota que muitas vezes o olhar do homem incendeia, os gestos do homem, as palavras do homem, porque nasce do egoísmo. E então ele pregava o nirvana, que é a superação das aspirações. Mas aí eu cheguei agora, e quando eu falei, perante 20 mil budistas, eles têm salas enormes, uma sonorização perfeita, eu disse, a experiência que eu guardo quando eu lido com líderes budistas, é que depois de eles tentarem o esforço de superarem as aspirações negativas, me parece que eles têm um impulso para as aspirações positivas. Porque trabalhar por uma paz verdadeira e duradoura, através da justiça e do amor, já me parece um impulso positivo. O fato é que foram cerimônias belíssimas que me deixaram a recordação realmente extraordinária. Não só viver num tempo em que depois do Santo Papa ao João XXIII, depois do Conselho Ecumênico Vaticano II, depois de Medellín e de Puebla, viver num tempo em que os irmãos evangélicos, em lugar de nos guerrear, em lugar de nos insultar, também descobrimos que o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. O que nos une é que temos um criador que quer ser pai, mas quer ser pai de todos nós, um criador e pai. E temos em Cristo o nosso Salvador, o nosso irmão. Agora, indo mais mais longe ainda, mas isto já era antevisto, já era iniciado no Vaticano II. Hoje em dia nós marchamos para ter juntos todos aqueles que temos a responsabilidade de ser crentes, de acreditar que existe um criador e pai. E até mesmo eu tenho encontrado pessoas que não tendo a felicidade de acreditar em Deus, amam a criatura humana. E quando alguém com a maior sinceridade ama a criatura humana e por ela se sacrifica, sem notar, sem saber, talvez até sem querer, já amam a Deus. Porque quem ama a criatura tem que amar o Criador. Então, se há tantos problemas nos nossos dias, se há tantas tristezas, porque essas estruturas imensas que esmagam a maior parte da humanidade, no entanto, há claros sinais de esperança. E eu creio que nós, nos unindo, puderamos ajudar de fato a criar um mundo mais justo, mais humano. Agora, sem esquecer de modo especial este querido Brasil e este nosso Nordeste. é urgente, é urgente que trabalhemos para que o Nordeste não seja visto aí no conjunto da Federação Brasileira como um mendigo, como alguém que chega de pires na mão e pedir esmola. O Nordeste é um parceiro. O Nordeste tem contribuído enormemente para a riqueza do Sul. Então, não é como um mendigo quando eu vejo, por exemplo, essa seca que se arrasta já entrando no seu quinto ano e apenas medidas emergenciais basta de emergência. Quer dizer, não é sobre medidas emergenciais porque enquanto não chegávamos a uma solução definitiva, claro que as emergências têm lá o seu lugar, o seu papel, mas nós temos que chegar a recondicionar a vida nacional, a recondicionar sobretudo a economia. Até quando a gente vai insistir nesta ideia de exportar, 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 a experiência já está feita e mais do que feita. Até quando vamos insistir em projetos faraônicos que têm contribuído tanto para nos endividar, basta ler Celso Furtado, Celso tem insistido em lembrar aquilo que não se diz e esta é uma das reivindicações primeiras que nos cabe fazer é exigir que temos o povo, o povo brasileiro tem direito a conhecer a verdade, digam a verdade ao povo. Na medida em que somos obrigados a pedir que além dos sacrifícios de sempre ainda venha um novo sacrifício sobre o nosso povo, que ao menos haja coragem de dizer a verdade e por exemplo para enfrentar esses projetos faraônicos de Itaipu a Serra Pelada, pelo menos os 30 e tantos projetos faraônicos que existem aí no meio, o que fomos obrigados a pedir para obter empréstimos. O Celso explica isso também, né? A pedir e a conceder. É. E depois outra coisa, a realmente, realmente, realmente pagar absurdos para obter os tais empréstimos. Então tudo isso precisa de um revisionamento. Um dia quando os bichos do Nordeste estivemos reunidos em Calcaia, no Ceará, neste ano, muitos dos trabalhadores, reunidos com os trabalhadores rurais, muitos deles não sabiam nem nem escrever. Um certo momento um deles disse seus bispos, seus bispos, quanto maior é o trabalho, ele queria dizer o projeto, menos serve para o povo. Isto é uma grande verdade, os técnicos podem confirmar isto. Eu quando ouço, por exemplo, falar em grandes barragens, em nobres barragens, eu penso não só no sacrifício dos que foram deslocados e Deus sabe como mas eu fico pensando, barragem sem irrigação, não existe projeto de irrigação, mas irrigação para onde? Para as terras, para as terras dos ricos, sem uma reforma agrária corajosa, tudo isto ficará cada vez mais, cada vez mais, aumentando a riqueza dos grandes e esmagando os pequenos. Nós temos que nos unir para obter essas vitórias e a universidade tem um papel tão grande. Eu quando viajo por aí afora recebendo doutorados de honra e o meu reitor sabe que quando a gente tem apenas doutorados de honra, a gente chega à universidade não pela porta mas pela janela, eu aproveito aquela oportunidade e digo, olha, apresentar os grandes problemas humanos é muito fácil até eu se apresentar. Eu gostaria que as universidades entrassem nisto já que há tantas injustiças no mundo. Por que não criar uma cadeira de justiça? Até se possível um departamento de justiça que algumas universidades estão criando. Nos Estados Unidos a Indiana a Universidade de Notre Dame criou uma cadeira de justiça que entregou um discípulo de Lebré o criador de economia e humanismo Denis Goulet e agora como eu pedi na Holanda a Universidade Livre de Amsterdã a Universidade Presbiteriana eu pedi que a Universidade de Amsterdã com a Universidade de Nemeg que é católica uma protestante e outra é católica se unissem para criar uma cadeira de justiça elas estão criando um departamento de justiça porque o que eu sonho é que a universidade em nível universitário dá as raízes desses problemas por exemplo há fome no mundo eu sei dizer quantos bilhões morrem de fome cada ano eu sei dizer quantos são feridos para sempre do nosso Nordeste como esquecer a denúncia de Nelson Chaves homem respeitado até do estrangeiro quando ele denunciou que estava surgindo uma raça nanica no nosso Nordeste pela falta de alimentação conveniente e quantas crianças são feridas para o resto da vida na sua inteligência por conta de alimento mas eu queria que a cadeira de justiça procurasse descobrir por que por que há tanta fome no mundo por que mais de dois terços estão numa situação subhumana será uma questão de raça é porque a África é negra a Ásia é amarela a América Latina é morena é murata o racismo já está desmoralizado será por uma questão de mais inteligência de mais honestidade de mais coragem de trabalhar claro que não e aqui o que eu queria que a universidade me ajudasse a descobrir as grandes injustiças da política internacional do comércio os preços não só não só dos produtos industriais que adquirimos mas das nossas matérias-primas sempre fixadas nos grandes centros de decisão eu queria a universidade numa cadeira de justiça examinando até que ponto quando chego aos multilacionais nacionais com promessas maravilhosas vem trazer tecnologia moderna da qual nós não seríamos capazes em muitos anos e vem trazer moeda forte estável vem criar numerosos empregos aqui se reduz tudo isto até que ponto elas não nos estão criando agravando os nossos problemas até que ponto não é necessário já já nos irmos libertando das multinacionais tão poderosas tão poderosas a universidade tem um papel muito importante então nesse nosso nordeste como seria bom que a universidade tivesse mais liberdade para partir para ajudar o nordeste a posicionar-se de uma maneira corajosa firme exigindo não favores direitos mas a televisão é um instrumento de fofoca e as pessoas a todos os níveis gostam de saber detalhes pequenas peculiaridades a respeito das pessoas de quem gosta de que que o senhor gosta de comer por exemplo quais são as suas pequenas alegrias pessoais como é que o senhor gosta do banho é frio é quente esses detalhes do homem Helder Kammer e que as pessoas gostam tanto de saber bem eu sou um menino pobre eu fui criado não na miséria mas realmente na pobreza então eu me acostumei a gostar de tudo minha mãe por exemplo dizia sempre quando a gente queria afastar um alimento ela dizia meu filho quando a gente é pobre tem que se acostumar com tudo apenas ela exigia que só colocasse no prato aquilo que nós sabíamos que íamos poder comer então realmente eu me acostumei a comer tudo agora apenas com a idade eu vou cortando certas coisas que eu sei que não são as melhores as mais convenientes para uma pessoa que caminha nos anos eu por exemplo há muito tempo cortei completamente o vinho e quando na França nos países da Europa por aí afora insistem eu digo olha eu gosto do vinho mas o vinho não gosta de mim me dá dor de cabeça fui cortando assim um pouco por exemplo as nossas frutas eu acho todas deliciosas maravilhosas mas há quanto tempo eu cortei abacate manga tudo isso que tem assim um pouco mais de né que pode encerrar algum perigo mas eu acho que quando a gente vive em paz com a consciência tudo é tão agradável sobretudo comer com amigos se a gente só tem um pão a gente parte o pão parte o pão com alegria não sei agora quanto a banho por exemplo é claro que quando a gente tem uma duchazinha fria gostosa mas quantas vezes a gente fica pensando também nos que não tem nada por exemplo no Recife eu tenho eu tenho alguns padres algumas religiosas que se lembram daquilo que a gente esquece tantas vezes se lembram de que o pobre de vez em quando gosta de tomar um banho então por exemplo na Igreja da Penha os frades cederam a a igreja quer dizer os aí os apêndices da igreja e há uma carreira de banheiros masculinos ou outro feminino às 5 horas da manhã eu tenho um dos meus padres que abre a igreja e os pobres ficam podendo ocupar seu banco e eu vou dizer que na televisão com todo respeito com toda simplicidade às vezes a gente esquece que o pobre durante o dia tem necessidades também fisiológicas e quantas vezes eles passam pela humilhação de ter que fazer isso na rua então também nós estamos arranjando igrejas começamos pela penha outras igrejas estão abrindo e nós arranjamos um jeito de salvar sempre a limpeza mas os pobres não precisarem de fazer aí como os gatos como os cães e tendo lá o seu cantinho são esses pequenos nadas que fazem com que a gente veja como o pobre passa humilhação e aí e aí A CIDADE NO BRASIL É outro assunto bem diferente. Melhor do que ninguém sabe o senhor como a nossa CNBB é avisada por certa imprensa, por certas pessoas também. E, segundo eu li há poucos dias no Diário de Pernambuco, nessa sua última passagem por Roma, o Santo Padre João Paulo II teria falado claramente, abertamente, sobre a atuação da CNBB e dando a sua aprovação. O Santo Padre, já quando ele passou aqui pelo Brasil, ele disse de público, ele disse na reunião com os bispos em Fortaleza, e a mim ele disse, na nossa casa, quando ficávamos conversando até mais tarde da noite, ele disse, a linha, a linha da igreja no Brasil está certa. Aquilo foi uma alegria tão grande de Santo Padre ouvir isto, de que tem o papel de Pedro, de que tem o direito e o dever de alertarmos se alguma coisa estiver errada. Só que eu gostaria de saber o que o senhor chama linha da igreja no Brasil. Ele disse, é tudo isso que vocês estão procurando fazer. Por exemplo, ele gostou muito, porque o Santo Padre João Paulo II gosta muito de conversar segurando o braço da gente. Quando ele aprova, ele aperta. Quando ele gosta muito, aperta mais ainda. E algumas vezes ele larga e diz, isto mesmo. Eu só ganhei três vezes o isto mesmo, assim, né? E uma das vezes, quando ele me perguntou, Dona Eudé, o que que vocês fazem assim com os pobres? Como é que vocês trabalham com os pobres? Digo Santo Padre, uma das coisas para mim, que não foi criação de nenhum de nós, foi inspiração do Espírito de Deus, foi viver, passar para uma fase nova. Nós vivíamos trabalhando para o povo e descobrimos a importância de trabalhar com o povo. Parece pequeno, mas é enorme a diferença. Porque quando a gente trabalha para o povo, nós somos os fortes, nós somos os inteligentes, nós temos os planos, os projetos e temos o dinheiro e vamos então ajudar este pobre povo. Quando a gente trabalha com o povo, acreditamos em Deus, mas também acreditamos na criatura humana. Porque a nossa experiência é esta, quando a gente trabalha com pessoas que muitas vezes não sabem ler nem escrever, sabem pensar e sabem dar palpites muito certos a respeito do trabalho que se realiza em torno delas. E eu digo, quanto mais eu mergulho em áreas subhumanas, mais eu vejo isto. A área é subhumana, mas ainda estou para encontrar o primeiro sub-homem. Eu encontro criaturas humanas, filhos de Deus. Também eu nunca encontrei super-homem na minha vida, a não ser no cinema, né? A não ser no filme. Mas quando eu disse, Santo Padre, eu acho que foi uma inspiração de Deus. Foi o Espírito Santo quem nos ajudou a não apenas trabalhar para o povo, mas com o povo. Ele disse, muito bem, muito bem. Ele vive essas coisas todas com muita intensidade. E posso dizer, o Santo Padre, o Santo Padre sabe que a nossa linha de apostolado está certa. Agora, por exemplo, quando a gente diz assim, a igreja popular, a igreja popular. Nós não temos aqui a igreja popular no sentido de uma igreja que nasce do povo, mas sob a ação do Espírito Santo e em união conosco. As nossas comunidades de base nascem do povo simples, mas com a presença ou de religiosos, ou de padres, ou um próprio bispo, estamos lá. Nós não temos aqui diferenças entre comunidades que nascem separadas do padre, separadas do bispo. Não, nós estamos lá dentro. A sua opinião, Dom Helder, qual é a possibilidade de que num futuro próximo, a participação da mulher na igreja seja muito maior do que é atualmente? Eu não gosto muito de estar assim, fazendo futurologia. Agora, dentro do visível, há certos pontos que são limites mais ou menos tradicionais, não são fáceis de rever. Pessoalmente, o que eu acho é isto. A mulher já recebeu uma glorificação, depois da qual tudo mais me parece menos. Quando, nos planos eternos do pai, ficou resolvida a encarnação do seu filho divino, ficou decidido que uma mulher seria convidada a colaborar para a maternidade do filho divino. É verdade que, quando Maria aceitou a saudação do anjo, o recado que ele trazia do pai, e uma semente de vida foi depositada pelo Espírito Santo no seio de Maria, ela contribuiu com uma semente do seu corpo. E ninguém pode dizer, mas então ela foi mãe do corpo de Cristo. Nossas mães não geram nossas almas. E ninguém vai dizer, minha mãe é mãe do meu corpo. É mãe da pessoa. E a única pessoa que existe em Cristo é a pessoa do Filho de Deus. É por isto que eu respeito os meus irmãos evangélicos e prefiro chamar a nossa mãe de Jesus Cristo. Mas, ela é realmente, realmente mãe de Deus. porque Deus assim quis que no nascimento terreno, no surgimento de Cristo aqui no chão dos homens, não houve pai humano. São José foi um protetor de Nossa Senhora e um protetor do meu Deus. Maria contribuiu. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Agora, o que vai ser feito, se um dia vai haver um lugar maior para a mulher na liturgia, isto eu não saberia antecipar julgamentos. O que eu sei que já hoje, a mulher pode fazer muita coisa na igreja. Eu tenho, por exemplo, eu tenho, não só religiosas, leigas, que levam o Santíssimo em comunhão, que anunciam a palavra de Deus, que distribuem a comunhão. De forma que já há um lugar grande do leigo, homem e mulher dentro da Igreja de Cristo. Agora, o que vai haver? A pergunta sempre é, será que um dia a mulher vai poder receber o sacerdócio? Bem, nós já participamos, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, no sentido de sermos chamados a louvar o pai e a estar a serviço dos homens, das criaturas humanas. Agora, quanto ao sacerdócio ministerial, isto aqui, eu não posso prever. Mas, este novo código de direito canônico, parece que ainda foi mais explícito a respeito dos leigos e da mulher, não? É, o novo código de direito canônico, já apareceu, e está sendo traduzido, e vai haver vários cursos sobre eles. e posso dizer que, sendo fiel às linhas mestras da Igreja de Cristo, procura cada vez mais respeitar as diferentes culturas. A respeito de culturas, eu quero dizer o seguinte, quando eu celebro, no dia 8 de dezembro, para uma multidão imensa, eu não tenho dúvida nenhuma, de que no meio daquela multidão, todos amam Nossa Senhora com amor verdadeiro, mas há, de vez em quando, sincretismos. Há, por exemplo, quem faz uma mistura entre Nossa Senhora e Iemanjá, com Nossa Senhora e Mariamma. Mas eu posso entender isto muito bem. Eu sou brasileiro, filho de brasileiro, neto de brasileiro, mas eu carrego o nome Flamengo, Helder. Meu pai procurou no dicionário, ele não tinha, não era praticante, ele encontrou, Helder, praça forte no norte da Holanda, isso é um nome para o meu filho. Depois eu descobri com os padres holandeses, meus professores, que quando o céu está claro, sem nuvens, eles chamam-se céu Helder, aí eu já fiquei bastante feliz. Mas eu tenho um nome, que é impossível para o meu povo, Helder, é difícil para o meu povo. Então, quando eu estou em casa, e o pessoal está lá de fora, Doelda, Doebes, meu pai, vem aqui, estou precisando de você, a polícia está chegando, vem cá, meu pai. Eu não tenho o direito, de abrir a porta e dizer, aqui não há Doebes. Aqui não há Doelda. Eu sei que é a minha que estou chamando. Eu vou, e nem me dou ao trabalho de corrigir o meu nome. Eu acho uma delícia o nome que ele chama. Eu tenho certeza de que Nossa Senhora, que foi escolhida pelo pai, para ser mãe de Cristo, e Cristo, em pleno calvário, partilhou sua mãe conosco. E o Padre José? Deixa eu só terminar isto aqui. Eu tenho certeza de que ela sorri, quando a chamo de Emanjá, com a Mariana. Ela vai, ela sabe, a nossa gente, tão sofrida, como Nossa Senhora, quer ver o mundo inteiro, como ela tem, ela vive, a opção preferencial pelos pobres. O Padre José. O Padre José é o seguinte, eu, desde o seminário, com a mania daquelas vigílias, eu compunha lá, o que eu chamo de meditações. Para mim, aquilo não é poesia. Meditações. Meditações. Quando foi um dia, mesmo no seminário, havia um seminário maior mesmo, cada seminarista tinha, assim, uma mesa, um tampão que se levantava, e havia um cadeado com duas chaves. Um belo dia, o meu reitor, que já era um padre francês, muito inteligente, que eu fiquei um grande amigo, eu tinha toda a liberdade com ele, eu cheguei, e a gente abria, quando ia para a missa, de seis horas, e o grande progresso, naquele tempo, era o missal, o gofinê, que continuava com o latim, que a missa continuava em latim, mas tinha um português de lado. Esse é que era o grande progresso. Eu passei para abrir, para apanhar o meu missal, e o meu vizinho, meu querido irmão, o padre Luiz Braga da Rocha, ele me disse, olha, o padre reitor manda dizer que se precisar de algum papel que esteja faltando aí dentro, os papéis estão com ele, no quarto. Aí eu vi que estava tudo revolvido, eu tirei o meu missal, fechei, passei quinze dias sem procurar o reitor. Dar um dia, eu me encontro o padre reitor, e disse, e os seus papéis? Padre reitor, eu posso responder, como eu sempre falo, de coração aberto? Claro! Sra. Padre reitor, sabe por que eu não fui? Porque eu tenho um grande respeito ao meu reitor, e eu lhe quero bem, padre reitor. Então, eu não quero fazer com que o senhor passe pela humilhação, de eu lhe recordar que o senhor desceu de madrugada, como um ladrão, como um lampião, assim, e foi lá, abriu o meu cadeado, e mexeu nos meus papéis. Não, eu prefiro perder, perder meus papéis. Aí, ele disse, bem, mas sabe, meu filho, são aqueles poemas. Padre reitor, o senhor falar de poeta, falar de poesia, o senhor é um poeta, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Poeta, padre reitor, não é só quem faz versos, é quem vive adiante da beleza. O senhor é incapaz de deixar de vibrar? O senhor lê uma página, a tela, o senhor vibra, o senhor vê um dia lindo, o senhor vibra, seus olhos cintilam. Ah, mas sabe, meu filho, a imaginação, pelo amor de Deus, padre reitor, não venha me falar da imaginação. A imaginação é um dom divino, a imaginação criadora, é, mas eu ia perdendo minha vocação por causa da imaginação. Não diga uma coisa dessa, padre reitor, pelo amor de Deus, a imaginação é um dom divino, olha, eu tenho uma proposta de fazer. O senhor não me convenceu, mas também o senhor não procurou me vencer. Vamos fazer um pacto. De hoje em diante, até a minha ordenação sacerdotal, eu não farei mais aquilo que o senhor chama de poesia e que eu chamo de meditação. Agora, em compensação, o senhor me promete que não vai mais mexer nos meus papéis. Aí está aqui a sua chave. Diz, não, eu não quero só para mim, eu vou aceitar agora o privilégio só para mim. O senhor pensa que todo mundo tem a sua maturidade. O seu engano, padre reitor, é pensar que os jovens não têm maturidade. O seu engano é não confiar na juventude. Se o senhor fizer um apelo na base de lealdade, eu garanto que a gente sabe cumprir. Os senhores vão entregar a chave a todo mundo. Era assim. Então, eu até o sacerdócio não fiz mais o que chamam meditações. Depois, eu disparei a fazer meditações. Eu tenho o quê? As 30 mil, 40 mil meditações que eu chamo do padre José. Porque a minha mãe, quando ela estava muito satisfeita comigo, sobretudo, quando ela via que eu estava sofrendo por amor da justiça, porque estou indo longe, já começou no Ceará. Então, ela dizia, coragem, José. Então, eu não sabia, por exemplo, o nome do meu anjo. então, eu dia de sério, olha, sabe, eu vou dar a você por enquanto o nome que minha mãe me dava. Você é José. E então, eu chamei meditações do padre José. Não são poesias, são apenas momentos de prece, de louvor a Deus e de amor aos homens. Dom Helder, hoje. Bem, hoje, eu estou nas vésperas dos 75 anos, tranquilo, tranquilo. Se Deus quisesse me levar hoje, eu não tinha precisão de pedir nem um minuto, nem um segundo. Porque tenho certeza de que o mundo continua, Deus continua, verá pelo mundo, o Espírito de Deus continua ajudando o mundo e há inúmeros que vão continuar. Não é um trabalho meu, é um trabalho nosso, trabalho de todos nós. E, sobretudo, jovens. Vocês, jovens, vocês são o futuro. Vocês são o amanhã, futuro do Brasil, futuro do mundo, futuro da igreja. Nós apenas estamos começando. São vocês que vão levar muito mais longe do que nós estamos iniciando. ajudem de verdade a preparar para as crianças de hoje, ajudem a criar o mundo mais justo e mais humano. E permitam que eu lembre uma data, porque o jovem ganha quando tem assim um desafio, não é? Eu acho uma maravilha ter desafios. Já pensaram se vocês tivessem nascido no tempo que tudo estivesse resolvido, olhassem para a frente resolvido, de lado resolvido, de atrás resolvido. Vocês têm desafios magníficos e eu indico uma data. O ano 2000, faltam 17 anos. Ajudem a igreja de Cristo a poder chegar ao ano 2000, menos longe do evangelho, mais perto de realizar aquela mensagem tão bonita, tão humana, que Cristo veio trazer aos homens. Música Música Música